Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Clédia Zepeda do blog Dosa de Poesia e o vídeo de hoje é um box com tudo que eu comprei, ganhei, na Bienal do Livro da Bahia em 2024. Tipo assim, vai ser um vídeo muito longo e eu fui mostrar pra vocês, minha estante tá super abarrotada, super mesmo. E eu não sei onde é que eu vou colocar todos esses livros. Enfim, né? É sobre isso e a gente vai ter que se virar. Então se você gostou da Bienal, você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui, já se inscreve no canal e dá seu like, tá? Sério, a Bienal foi incrível, foi maravilhosa. Eu cheguei ontem de viagem e eu peço desculpas pra vocês por conta do som de fundo, mas é porque realmente eu só teria hoje pra gravar aqui e depois eu já vou viajar pra cidade dos meus pais e só volto mesmo no dia que eu vou... já volto pro trabalho. Então vai ficar bem corrido, então aproveitei já hoje pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então teve muita coisa, muita coisa mesmo, não só livro, tá? Lá tinha coisas geeks também, tinha outras coisas, então eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Eu comprei os óculos também na Marisa no último dia, mas eu não vou mostrar aqui não. Foram só as blusinhas assim pra trabalho mesmo. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês... E se você gosta da Bienal, deixa que eu acho que eu vou gravar... vou postar um vlog depois, tá bom? Então a primeira coisa que eu ganhei foram três ecobacks. Eu levei uma, que foi aquela que eu tenho do Paulo Coelho, que é baseado nesse livro aqui que eu tenho, que eu tinha recebido a comprida das letras, então eu levei ela, mas eu ganhei mais três. 90, tipo, serviu muito pra eu poder trazer os livros depois. Vou mostrar pra vocês. A primeira foi essa aqui. Essa aqui eu ganhei quando eu comprei o livro do Pedro na LDM, então eu recebi o livro, que tava já em promoção, porque ia ter mesa dele, então eu ganhei o livro, essa bolsa, e alguns marcadores, bloquinho de notas, várias outras coisinhas, como brinde também. Tem essa aqui também. Que ela veio com o livro que eu comprei, que foi assim que outras coisas que eu guardei pra mim, e eu achei muito lindo esse livro, eu me apaixonei. Então veio essa bolsinha também no livro. E a última ecoback eu ganhei da Global. Tipo assim, já falei aqui pra vocês, eu tô muito apaixonada pelo carinho que a Global tem, por tudo, então... Ela tá meio sujinha, porque eu trouxe ela no bagageiro da Nova Horizonte, então tipo assim, eles simplesmente sujaram, mas olha a perfeição disso aqui. Roubi muita coisa, eu vou usar muito ela. Então muito obrigada desde já, Global. Aí agora eu vou mostrar pra vocês, é canetas que eu também ganhei aleatório lá, e essas aqui. Então essa aqui foi da Universidade Católica. Que eles estavam com o Instange lá também, que eles publicam livros, e eles deram. Tanto essa, quanto essa aqui, eu ganhei da Bic. Eles estavam com o Instange lá, muito bonito também, então assim, você... Você riscava, que eles fizeram um livro gigante, então você riscava, deixava algum desenho, alguma coisa, você ganhava caneta e botam. E eu ganhei essa aqui, que foi da dona do AirBnB. Então se ela for muito fofinha, eu adorei. Muito carinhosa. Gente, a maioria dos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês não foram livros que eu comprei em editora, nem nada assim, tá? Eu comprei mais de Cebos, que estavam vendendo lá de 3x50, 2x50, então assim, eu aproveitei, mas sempre de olho na Amazon. E eu comprei muito de autor independente. Então eu gostei muito de ter conhecido ali, que eu parava pra escutar, me apaixonava ali pela história, então eu acabava comprando mais de autor independente mesmo. E assim, eu ficar sem comprar livros por muito tempo. Porque primeiro eu preciso ler todos esses, e depois porque eu gastei muita grana só com esses livros. Então assim, eu nem vou falar pra mim não chorar aqui, mas enfim. Vou mostrar pra vocês primeiro os livros que eu peguei autógrafo dos autores, que eu participei das minhas autores, conheci os autores, e foi assim, incrível, foi magnífico. Então vou mostrar pra vocês. O primeiro foi Rafael Montes. Então assim, gente, eu fiquei tão encantada de conhecer o Rafael, sério, na hora eu tava assim tremendo. E ele autógrafo, ah, aqui são as pulseirinhas, que você precisava ficar na fila pra poder ter a pulseira, pra poder tirar foto com o autor. E aqui, o autógrafo dele, muito fofinho. Outro foi esse aqui, a palavra que resta. Então, eu fui ver o Paulo no sábado, Paulo Hatz, eu conheci o Stênio por causa do Paulo, então eu peguei o autógrafo do Paulo, tá aqui, a pulseirinha também, tá aqui o autógrafo do Paulo. E aqui tá o autógrafo do Stênio. Esse livro é um dos meus favoritos da vida. Da Thalita Rebouzas também. Esse livro é muito, muito antigo, gente. Todas as pulseirinhas eu coloquei dentro dos livros, tá? Esse aqui foi quando eu ganhei o livro, em 2009. E esse aqui é o da Thalita. Então, uma mão, uma mão de pessoa é ela. E também, pegando a coreografia do Adeu, tá, Aline Bey? Aqui tem as pulseiras, aqui é o card. E aqui tá o autógrafo. Esse aqui veio junto com o livro, quando eu era parceira da Companhia das Letras, então eu já ganhei o livro autografado. Mas esse aqui foi o autógrafo que ela deixou pra mim. Então, assim, perfeita ela. E o outro autógrafo também foi o do Pedro Ruas, mas eu vou mostrar pra vocês depois, porque tá na vila aqui de comprinhas. O que eu comprei também foi esses bonequinhos aqui de saós. Esses bonequinhos de acrílico estavam por R$10,00 menorzinho e R$20,00 esse grandinho. Então, eu peguei esses pra mim e peguei alguns também pra presentear meu irmão, meu sobrinho, minha cunhada, minha irmã também, minha filha. Então, eu peguei vários desses aí. Uma coisa que eu ganhei também, que eu esqueci de acreditar, foi esses postos aqui da Ana, gente. Tipo assim, a Ana foi uma autora, eu comprei até o livro dela aqui também, que eu já conheci ela pela Ferry. Então, eu sou apaixonada pelas coisas da Ana, por tudo que a Ana escreve. E tava muito lindo esses postos. Aí eu fui me indicar o posto, além do posto, eu ganhei também um negocinho onde eu coloco a posta que eu vou dar como cenário. Então, ó, eu ganhei os três postos. Esse aqui. Esse aqui, que é uma perfeição, que eu tô muito apaixonada nele, ó. E esse aqui também, que é de um autor, que tava lá, acabei não comprando o livro, mas eu vou ver se eu entrei o contato com ele depois, pra mim poder conversar, trocar uma ideia, porque sério, foi muito massa essa experiência. E agora vamos pros livros, né, gente? Peguei esse aqui, do Pequeno Príncipe. Ele é em HQ. Então, eu peguei esse aqui pra apresentar a minha filha mesmo, porque ela gosta muito de livros em HQ, ó. Então, assim, muito bonita as ilustrações dele. E esse aqui, eu peguei ele num stand de três livros por cinquenta. O próximo foi esse aqui. Aqui é da casa de Osher. E já tem uma série na Netflix de Gala um pouco. Ele é capa dura, então, assim, super novinho, ó. Esse aqui foi de um stand também, de três por cinquenta, só não foi do mesmo desse. Mas, ó, tá perfeita essa edição. Esse aqui é Anatomia, que era um livro que eu queria muito. Ele tava por trinta reais. Eu acompanhava muito o preço desse, que era um livro que eu queria ler há muito tempo já, e nunca passava de cinquenta reais na Amazon. Então, eu achei esse aqui de trinta e falei assim, ó, vou levar. Esse aqui eu ganhei da Carlinha. Foi no stand da Iversa, ela tava autografando lá, acabei não levando o meu. E eu ganhei esse aqui autografado dela, ó. Ah, esqueci de colocar esse aqui na lista de autografado também. Mas esse aqui eu já li, já tem resenha no blog, eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? E eu tô pensando em sortear o outro, porque eu tenho que tá super novinho também, ou dar pra alguém. O outro foi esse aqui, Elegíveis, da Ana, que foi a pessoa que me deu o pôster. Então, a maioria desses livros que foram de autoras independentes estão todos autografados, tá? Então, a Ana, olha a perfeição disso aqui, gente. Muito linda essa edição. E ela deixou um autógrafo aqui pra mim também. Uma fofa, a Ana, sério. Uma perfeição de autora. Ela é um doce, uma querida, e só assim, gostei demais de conhecer a Ana. Esse aqui, Criaturas e Criadores. Eu confesso que eu peguei esse aqui por causa do Rafael Montes. E esse aqui também foi do stand de R$3,50. Ó, a edição também é belíssima. O próximo foi esse aqui, que eu falei da bolsa, né? Então, assim, já comecei a ler ele. Eu achei ele muito lindo. E ele tá autografado também. Então, assim, a autora não tava lá no dia que eu fui. Mas eu achei esse aqui nos livros autografados. Então, ó. Que fofa. E esse aqui eu vou terminar de ler e logo posso fazer no blog. Porque, sério, esse livro aqui tá muito lindo. Esse aqui eu paguei R$30,00. Ó, bem baratinho também. Esse aqui tudo acontece aqui dentro. Ele foi dos stands de R$3,50. Esse aqui é do Poe. Eu fiquei até sem acreditar nessa edição, ó. R$29,90. Eu paguei nela. E é uma edição capa dura. Então, assim, muito apaixonada. Depois eu mostro pra vocês todos os detalhes desse aqui. Esses dois aqui eu comprei. Uma das minhas que eu conheci lá no dia de Rafael Montes. A gente acabou virando amiga. E esses dois eu comprei porque ela tava vendendo a preço, assim, muito baratinho. Então, assim, acabei comprando. O primeiro foi Malibu Renass da Taylor. Que você sabe que a Taylor é uma das minhas autoras favoritas, ó. Então, assim, tá praticamente novo. E esse aqui foi R$17,00, se eu não me engano. E ele tem essa texturinha. Então, muito gostosinho. Ele vai pra minha coleção ficar ali junto com os outros que eu tenho da autora. E com ela eu comprei esse aqui também. O Lugares Incríveis. Porque esse aqui é um que eu tava há tempos querendo ler. Mas eu nunca comprava. Então, esse aqui foi R$15,00. E em breve eu potei a resenha também. O próximo, galera, foi esse aqui. Esse aqui foi um pouquinho mais caro. Eu acho que foi o livro mais caro que eu comprei. Foi esse aqui. Ele foi da editora Euforria. E, gente, eu me apaixonei por essa editora. Ela é onde tinha romances hot, romances dark. E, sério, eu fiquei, assim, apaixonada nos estandes. Era muito lindo os estandes dela. E esse aqui eu mandei foto pra uma amiga minha de uns livros que tinha lá. E esse aqui é um fanfic que ela já tinha lido. E ela se apaixonou demais por essa capa. A edição também é toda muito linda. Aí eu falei assim, ah, vou comprar ele que aí eu leio, coloco minhas anotações e depois eu mando pra você. Que tal? Aí vai ficar de grande adiante para ela, mas eu vou ler primeiro. Sério, muito linda essa capa. E todos os livros dessa editora eram muito lindos, muito lindos mesmo. Num nível, assim, de... Era um pouquinho mais caro do que os outros estandes. Era de 69, 79, 89. Então, eram livros nessas faixas, mas era um livro que valia muito a pena por conta da edição e sim. Que eram edições muito lindas. Esses outros dois aqui foram que eu comprei junto com o livro do Pequeno Príncipe. No estande de 3x50. Então, eu peguei esse aqui, As Duas Versões de Nós Dois. Que era um livro também que eu já queria ler há algum tempo. E esse aqui, eu me interessei muito pela Cava, pela Sinopis. Então, vou tentar ler ele logo também. Que é Fantasma. Eu acho que é um autor nacional. Não busquei saber, não. Mas achei muito linda essa capa. Então, eu pretendo ler ele em breve também. Esses dois aqui foram de um estande de 2x50. E era uma saga, assim, que eu já queria ler muito. Que é essa aqui. Sério, a perfeição. Aí eu comprei logo um e dois. Nesse estande, não tinha muitos livros que eu queria, sabe? Eram mais livros, assim, clássicos. Da Cassandra. Da Cassandra. Tinha muito, muito mesmo. E valia muito a pena. Que eles estavam vendendo ali 2x50. Era a capa dura. Então, assim, muito linda. Mas eu não gosto muito da Cassandra. Então, acabei não perdendo. Mas eu peguei esses aqui. Esse aqui é o primeiro. Uma Chama Entre as Cinzas. Fantasia. E esse segundo veio um pouquinho danificado aqui, ó. Só que eu acabei não achando outro desse segundo. Tinha vários desse primeiro, mas o segundo quase não tinha. Então, acabei pegando ele mesmo. É uma saga que eu pretendo ler logo também. Porque eu me interessei muito por ela. Esse aqui foi de uma autora nacional que tava lá também. Eu amei conhecer ela. É um amor de pessoa. É o Florescida Aurora. Do Primeiro a Último Beijo. Que eu me interessei muito na Sinopis também. Aí, ela mandou os rimos, ó. Marcadores. Um card também. E ela autografou. Então, assim, uma fofa, uma fofa. Uma meia. Amei conhecer ela. O próximo foi o do Pedro. O novo livro do Pedro. Eu ainda não havia lido. Tanto é que eu tenho ele no Kindle, que eu recebi em parceria da Companhia das Letras. Só que eu ainda não finalizei. Então, eu comprei esse aqui lá. Que foi esse que eu recanhei da Bolsinha. E ele me deu alguns primos, ó. As pulseiras. Ele deu esse card aqui. Deu esse card aqui. Ele me deu esse aqui também. Que eu achei as coisas mais fofas do mundo. Que são os personagens desse livro. E ele autografou pra mim. E eu achei muito fofo. Porque o Pedro, ele foi super atencioso. Super atentador mesmo, gente. Tinha um cadeirinho lá do lado dele. Então, assim, sentava pra conversar. Pra poder trocar ideia. Então, foi muito legal isso. E aí, ele falando, né. Eu falando pra ele que eu tinha indicado o livro dele pra um amigo meu. Que faz parte também da comunidade. E ele perguntou o nome do meu amigo. Aí, ele pegou e mandou o autógrafo no cardzinho desse. Eu achei muito fofo da parte dele. E o último livrinho também foi de uma autora nacional. Castelo de Areia. Esse aqui, eu conheci a Lara. Só que no dia, eu acabei não comprando com ela. Porque eu tava saída pro evento. Porque eu tinha que fazer o check-in no meu RBNB. Porque a moça ia sair. Então, assim, eu saí com bastante pressa. Então, eu acabei não comprando no dia. Aí, depois ela acabou não indo. Mas ela deixou alguns livros autografados com um amigo dela. Que eu também adorei conhecer. Aí, eu fui e comprei. Ela mandou alguns mimos também, ó. Um adesivo. Um marcador. E dois cards. Sabe, gente? Fala a perfeição. Como é que tem gente que fala que não gosta de livro, de autor nacional. É a perfeição, as edições, tudo, ó. É muito maravilhosa. Tô muito ansiosa pra ler isso aqui também. E ela deixou autografado. Opa. E aqui é a Lara. Então, assim, gente. Eu amei demais conhecer ela, tá? E o resto foram mimos, coisinhas que eu ganhei mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra poder finalizar esse vídeo. Eu ganhei dois cards. Dois bloquinhos de notas. Que foi esse aqui. Já que você perguntou. E esse aqui, qual tabu você vai quebrar hoje. Esses dois aqui, veio na sacolinha. Que eu comprei junto com o livro do Pedro. Quatro buttons. Esse. Esse aqui. Esses dois foram que eu ganhei lá no estande, tá? Esse aqui veio também junto. Da sacolinha. E esse aqui eu ganhei de uma booktube que tava lá. Que eu acabei encontrando. Ela achou muito fofo esse aqui. Eu peguei dois posters. Primeiro foi esse aqui. Agora eu não lembro qual estande foi. Esse que eu peguei pra minha filha mesmo, ó. Achei muito bonitinho a ilustração. E ele tá autografado também. Agora eu não me lembro. Não sei se foi da Harpen. Foi algum assim. De alguma editora. E o outro eu peguei na Companhia das Letras. Que eu peguei um pra mim. Um pra minha filha. Que ela gosta também de Ressopper. Um pro amigo meu. Olha, pra ela sair não fazer mais fofa. Eles dois na parada LGBTQIA+. Mas muito fofo. Eu peguei vários, ó. Eu ganhei dois marcadores também magnéticos. Então esse aqui. Que é de um livro também. Ele também veio junto do livro do Pedro. Eu ganhei esse marcador de porta da Inverso. Achei muito lindinho, ó. Esse aqui também foi da Inverso. Eu ganhei algumas pulseirinhas, gente. Tipo aquelas fitinhas do Luciano Bofim, sabe? Então muito fofa. Foram tanto da faculdade que eu tava lá. Quanto do Santa Dulce. Quanto de alguns autores também. Eles fizeram as pulseirinhas. Achei muito fofo, foi isso. E alguns cards. Esse aqui. Esse aqui foi da Qualy, se eu não me engano. O Sabor do Amor. Esse aqui eu não me lembro de onde foi. Esse aqui também foi da Qualys, ó. De um novo livro que tava lá. Vou ver se eu comprei ele depois. Amor às Caldas Perdidas. Eu tô muito ansiosa pra poder ler esse. Que é da Paola. É sobre o Amor, da Avina Ortega. Achei esse aqui muito fofinho também. Esse é o card. E esse aqui é um cartezinho. Sério, eu amo esses cards, gente. Eu me presentei com eles. Esse aqui também foi da Qualys, ó. Achei muito fofo. Do Governo do Estado foram... Esses dois estão super filetinhos. Clube de leitura que eu achei bem interessante. E aqui, a Bienal. Que aqui tava toda a programação. Então eu achei bem legal pra eu poder estar acompanhando. Caso faltasse internet. Então, esses dois aqui foram os stands do Governo Federal. Estadual, na verdade. Ah, o resto não sei muito de onde veio, não, gente. Eu recebi esse aqui. Esse aqui que eu achei muito fofinho também. Que eu quero muito ler esse livro. Esse aqui não me recordam. De quem foi. Mas achei a ilustração lindíssima. Esse adesivinho aqui. Que esse aqui eu acabei comprando. Eu comprei um pra mim. Que foi esse da Sonserina e o da Grifinória. Pro meu namorado. Que ele gosta também. Esse aqui, Tira Sua Capa Para Lavar. Que foi de uma autora que tava lá também, ó. Muito lindo. Esse marcador de página. O livro dos livros da Hall. Achei muito lindo. Foi esse aqui atrás, ó. E tinha um pessoal lá com os personagens. Ai, gente. É sobre isso. Peço desculpas a você por conta do barulho. E tinha um pessoal lá com os personagens vestidos. Quando as reabres de cosplay. Então foi muito legal. E daí esse aqui. Esse adesivinho. E lá na livraria. Na estande virtual. No estande deles. Eles estavam dando livros. Então tinha uma maquininha. De livro. E aí, Tira Sua Capa. Eu tentava pegar com a carninha. Então assim. Todo dia de manhã. De tarde. Eu ia bater meu boto lá. E eu só ganhei. E isso aqui marcador. Não ganhei nenhum livro. Que tristeza. E nem um bocadinho me parou. Pra poder perguntar qual livro eu queria. Recebi esse livrinho também. Esse aqui veio junto com o livro. Então assim. Achei bem legal. Veio já sozinha. Não quer dar de para começar. Esse adesivinho aqui também. Achei muito fofo. Esse outro adesivo. Esse paquizinho aqui ó. De marcadores. Um card. E um boto. Da Juliana. Amei demais. Amei demais. Conheci a Juliana. Ela foi incrível. Eu recebi esse aqui também da Ana. Que tem um potezinho aqui. Marcadores. E aqui atrás um boto. Que assim. Uma fofa demais. E o restante gente. Foram marcadores de livros. Essa sacola inteira. Inteira. Inteira ó. Só de marcador. O que que eu vou fazer com a sacola de marcador? Eu não sei. Mas é simplesmente isso. Uma sacola cheia de marcador. No último dia. Eu fui na esperança de encontrar. Promoções. Algo assim. Mas acabou nem tendo muitas. Na verdade. Nem teve na verdade. Nem teve promoção. Mas tinha muitas pessoas lá na porta. Dos estandes. Tipo assim. Com blocos. De marcador. De marcador de livro. Para que tu usasse. Ah se você quer. Eu fui pegando. Então é isso. Eu tenho uma sacola cheia agora. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui. Qual o primeiro que você quer ver. Resenha aqui no canal. No blog. Qual que você já leu. Já gostou. Me conta aqui nos comentários. Se é bom. E é isso. Eu vou precisar reorganizar muito. Minha estante. Para poder fazer caber todos esses livros. Se você gostou. Não esquece de dar seu like. Se inscrever no canal. Tchau.